Finalmente gameplay de Final Fantasy XVI, mano, atrasei um pouquinho pra trazer esse vídeo, mas vamos junto, a gente vai ver várias cenas de gameplay novas e tem várias coisas que estão explicadas e as legendas são oficiais traduzidas pela Playstation, então top de linha, mano, jogaço, tô ansioso, tá? Eu tô jogando o... eu tive que rejogar, né? Eu não terminei o 7 Remake, né? Ele ia ser uma parte do jogo, do 7, e aí eu tive que rejogar do 0. Tô rejogando do 0 pra entrar no clima e vai ser muito bom eu jogar esse jogo agora, porque eu joguei ele, mas não terminei, eu larguei no meio, sabe quando é ruim você voltar? Até porque ele é um jogo difícil o Remake do 7, eu não lembro que ele é difícil, mas enfim, então tô rejogando e me preparando pro 16, vai ser pica, sério, doido, vambora! Ah, e vai ter essa explicação, tá vendo? Essa explicação de mecânicas e tal. Isso é bom falar, tá? Todos os jogos de Final Fantasy, alguns até se completam um pouco a história, tudo, mas você pode só jogar, tá? Não precisa jogar os anteriores. Mas joga o Remake do 7, que ele é bom pra caralho. Usando o poder do Playstation 5 para o máximo, o jogo entrega uma experiência expanada, incrível, incrível, que nós chamamos de uma corrida alta-speed, rola-coastra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero muito ver como isso vai funcionar. O mapa já é bem legal. Clive! E o seu jornal acontece no realm de Valestia. Nós seguimos a história épica de Clive, a espécie da Grande Duchy de Rosaria, como se transforma por três períodos diferentes de nosso herói, seus adolescentes, 20s e 30s. Caralho! Enquanto a história começa com o Clive em seus 20s, um flashback completamente playável vai permitir você experimentar os eventos pivotal que formaram o seu passado e o presente. Backlogzinho. Backlogzinho não, backstoryzinho, né? Está lindo, né? Puta, que jogo bonito. Clive! Clive, eu... Clive! A navegação em Final Fantasy XVI é dirigida por uma mapa de mundo com as locais sendo adicionadas e mudadas enquanto os jogadores progressam para a narrativa principal. Tá. A mapa de mundo pode ser aberta em qualquer momento permitindo os jogadores acesso a todas as maneiras de locais Então, pera. Não é um mundo aberto, né? É isso ou eu tô doidão? Não é um mundo aberto. Você vai ter vários lugares abertos e tal, mas não é. Nossa, que coisa mais linda, bicho. Nossa, tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Nossa, que foda. Olha. Nossa, que da hora. Isso é louco. Tá muito bonito, mano. Nossa, só esse trecho aí já... Só esse trechinho dele caminhando já me convence muito. Bora. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Delícia. Vamos admirar só. Vamos só curtir. Tá bonito, hein, mano? A gente tá rolando um bastante debate aqui no canal. Tem uma galera bem old school aqui que gosta muito de combate em turnos, né? E fica um pouco incomodada com tudo ter virado aí. Mas, mano, eu acho o action do Final Fantasy. Eu tava rejogando o set remake e analisando isso, né? Ele dá um arzinho de turnos ainda. Apesar de ser muito action, ele dá um baita arzinho de turnos, sabe? Tipo, é difícil ser esquivado as habilidades dos inimigos e tal, né? Ter o tempo de preparo das habilidades. Tem a rotação entre os personagens, enfim. Tá bonito pra cacete, né? E aí tem esse negócio no canto direito inferior ali que vai mudando, né? As cores, né? Pelo jeito, ele muda os elementos da luta e tal. Mano, é muito bonito, velho. É muito bonito. Olha isso. E, ó, aqui onde tá a minha câmera fica mudando ali no L2. Tá vendo, ó? E aí, de acordo com o que ele muda ali o Summon, né? Muda os elementos da batalha. O bagulho é doideira, mano. O bagulho é doideira. Animal. Não. Onde soma, mas é o icon. Onde soma. Onde soma. Entendi. Nossa. Ah, legal, legal. Puta que... Ah, isso é legal, hein, mano? Puta, foi extremamente complexo a montagem de build desse jeito. E simplificada, mas, né? O que eu recomendo para aqueles que podem lutar com a acção de game play é o ring of timely focus e o ring of timely strikes. Essa combinação permite os jogadores de enlhecer um grande array de diferentes técnicas apenas por pressar um único ato de ato. Nossa. Nossa, que ideia genial. Nossa, que ideia genial, cara. Como eu já disse antes, eu realmente encorajo a todos a descobrir a combinação que funciona melhor para eles. Mano, que ideia genial. Mano, que ideia genial. Vocês entenderam? Você muda os seus equipamentos e você coloca ali, você pode transformar o combate num combate em turno, praticamente. Praticamente. Mano. Não esqueçam de escolher o modo de story focus antes de começar um novo jogo. Os caras querem trazer jogadores novos para não poder dizer isso aí, tá ligado. allowing players to immerse themselves in the narrative experience without having to worry too much with the action. Eu tô impressionado. É muito inteligente, bicho. Isso? Você monta build. Ah, não. Eu quero jogar turno. Você monta build, você ganha umas opções de esquivar com timing, de bater com timing. Ah, não. Quero que ele esquive sozinho. Mano, foda, tá? Ele tá falando isso. Você não precisa jogar, ter jogado os Oceano Fun. Se você jogar, é muito mais legal porque você entende um pouco do universo, né? Porque as histórias se passam sempre, né? Dentro desse universão louco, com toda a mitologia, a monza e tal. Os icons agora, né? Eu chamo de sumo. Nossa, velho. Mas é sempre uma história, né? Que vai do zero, vai ter começo, meio e fim. Não sei se tem fim, né? Não tem essa marinha. Entenderam? Pode ir direto pro The 6. Legal. Legal, legal. Pode ir que é legal trocar pros outros personagens também, né? Mas parece que o Clive tá bem complexo, né? Dá um alívio quando você pega um boss e ele cai no Stagred, assim, né? É o Dano que come, filho. O que que tá bonito esse jogo, hein, mano? Ah, eu adoro o Lobinho. Torgal! Gostei do novinho, Torgal. A smart, strong and fiercely loyal hound. Tocão! Ah, mas dá pra tunar o Torgal, será? Tá. Ah, legal, legal. Você pode dar... Ah, ali, ó, no canto esquerdo inferior tá ali, ó. Have as real is sick. Just don't forget to give this boy some treats every night and then. Gente, o Torgal é incrível, tá? Guts. Get her upstairs. But, but, none will... Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it. She's the best healer this side of the belt. You've nothing to worry about. Go. Have a look around. I'll be in my solar. After progressing somewhat through the game, Clive will gain access to Cid's hideaway. Ih, isso pode ser incrível, hein? Here in the hideaway, Clive will find a shop where he can purchase new weapons, armor and consumables, such as potions. Blackthorn, a highly skilled blacksmith, works the hideaway's forge. Bring in materials to craft new gear or upgrade existing items. After upgrading your equipment or unlocking new abilities, try accessing the Areti stone. Here, players can enter a virtual training area outside the bounds of time and space. Puta, que da hora! Refine and practice combos of their very own. Muito legal, mano. Muito legal, muito legal. Os caras meteram um esquema de pontuação no bagulho global. Impossível, tá? Nossa, que coisa mais linda que tem esse jogo, mano. Que legal. Não tem muita personalização no tal do esconderijo, né? Pelo jeito ele vai ser mais isso mesmo. Você vai lá, tem as coisinhas, os vendedores de sempre, não é, não é? Talvez os jogadores descubrem uma variedade de questões aqui, mas eles também podem ver informações sobre questões oferecidas em toda a palestia. Trilha boa, hein? Nossa, o 3D Final Fantasy é muito boa, né? Mas, nossa, que delicinha. Isso é jogo pra jogar até o dedo cair, né? Mais relaxado, sabe? Num sofazão gostoso. Mid, quando você voltou? Ah, eu não esperava que você voltar tão rápido. Nossa, olha o visual. Diz que foda. Nossa, Moogle. Nossa, eu queria muito lembrar o nome desse bicho. Eu tô aqui coçando a cabeça, velho. Adiman. Olha que legal. Olha, tem ali a recompensa dele, né? Cinco mil, pãs. Arpócrates? Ai, que bonitinho. Pô, que bonitinho, cara. Esse visual, o discursão. Nossa, isso aí pega na nostalgia, bicho. Olha essa trilha sonora. Nossa, que da hora isso, mano. Quer dizer, você vai ver quem gosta mesmo, quem quer saber cada detalhinho, tá ligado? Quer ver a história, mas pô, um jeito legal de contar a história. A maioria das pessoas vai só correndo, avançando, fazendo a próxima missão, né? Grindando e farmando. Grindando e farmando. Grindando e farmando. Na sua viagem, Clive vai encontrar um grande conjunto de inimigos essa briga aí, a gente já viu o vídeo, hein? Essa é pauleira, mano. Olha, 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 olha. Fafnir Aperte o guarda Olha o Turgal ali Vai Turgal, morte É Turgal mesmo, né? Ele vai, claro Aperte a dominância que ameaça o poder dos ícones E aí eu acho que é a hora que os ícones vão ficar aquele negócio gigantesco lá e vão ficar se matando, né? Mano, a gente não viu praticamente nenhum inimigo duplicado, né? Olha isso, velho Puxa, chat, tô gostando muito do que eu tô vendo, mano Nossa É, então, aí a hora que o bagulho fica doido Nossa, vocês viram como o Clive ficou? Isso é um bagulho que... É a batalha entre ícones É, isso é o que eles estão, mano, promovendo e parece ser um bagulho surreal, mano É, isso é o que eles estão, mano, promovendo e parece ser um bagulho surreal, né? Com suas próprias mãos Nossa, que da hora, mano Nossa, que da hora, mano Nossa, mano, olha essa luta de Ifrit e Bahamut, filho Essas batalhas gigantescas massivas são completamente semelhantes E eu posso te prometi um incitamento de heart-stopping, controle-gripping Eu não posso esperar para você ter suas mãos no jogo por si mesmo No, não posso esperar para você ter suas mãos no jogo O Buddy tá bravo hoje. Ó. Nossa, que nem mau, vel. Essa parece ser muito boa também. Nossa, essa parece ser muito boa, mano. Você vê, ó. Vai correndo, desviando, batendo nas pedras que estão voando. Aí já virou de novo, ó, um scroller shooter, né, que ele falou ali. Bom, Ifrit, claramente, deve ser o primeiro icon, né? É sempre bem usado nos vídeos. A gente vê que o que mais tem combates é Ifrit. Nossa, coisa de louco, coisa de doido, coisa de doido, coisa de doido. É... Mano, nossa, coisa de doido, bicho. Que isso, cara? Que isso, cara? Que loucura. Vai ser bom demais. A gente vai jogar, com certeza. Vou trazer mais conteúdo aqui, conforme foteno. Creio eu que esse deve ser um dos últimos conteúdos que devemos ter aí de Final Fantasy antes do lançamento. Não sei. 22 de junho? Faltam dois meses? Bom, não. Não vai ter mais material, com certeza. E aí, o que vocês acharam? Mano, concorre a jogo do ano 100%, tá? A chance de ganhar aquilo lá. E vocês sabem que eu tenho minhas apostinhas aí no Zelda, mas... Mano, uma chance absurda, tá? De levar o jogo do ano nesse jogo aí. Veremos. Muito longe ainda. Com certeza vai ter conteúdo aqui no canal mais ainda, fechou? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Deixa o seu like, se inscreve pra mais. É nóis. Tamo junto. Ó, a gente se vê de novo em breve. Tem mais coisa pra sair. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Bom, hein? Bom. Bom demais. Até a próxima. Tchau!